Música Os deputados das comissões de saúde e trabalho da Alerje visitaram o Inca, o Instituto Nacional do Câncer. Durante a visita, o novo diretor-geral, Paulo Eduardo Xavier de Mendonça, disse que está sendo estudada uma proposta alternativa para o modelo de gestão da instituição. De acordo com o diretor, existem dois modelos de gestão em estudo, mas ele defende uma terceira linha para manter o caráter público do Inca. Todas as propostas de modelo de gestão que hoje estão colocadas, elas são insuficientes. Então, a encomenda que o ministro Artur Quioro fez para nós aqui do Inca e para os outros institutos federais é discutir com a maior abertura possível de discussão ainda alguma proposta alternativa. Porque mesmo as empresas públicas e as fundações estatais carregam algumas insuficiências no conceito de serviço público, emprego público, orçamento público. E nós precisamos resolver isso e não adianta procurar um modelo pronto que caiba nessas instituições. É necessário rediscutir essa instituição, qual é o seu papel, como ela funciona, e aí sim desenhar qual é o melhor modelo para colocar nelas. Fiquei feliz quando ele disse, eu só admito a gestão pública. Então, já é uma afirmação que nos permite, é uma afirmação que nos permite tentar contribuir para que seja também uma grande integração, superando eventuais divergências. Então, naquilo que estiver ao nosso alcance contribuir, vamos contribuir com o objetivo de que o Inca possa continuar prestando bons serviços, mas para que o Inca seja uma instituição pública que respeite o usuário e que respeite também seus servidores. Os deputados também questionaram a direção sobre a construção do novo prédio do Inca. O diretor explicou que as obras do novo complexo, no terreno que funcionava o Hospital Central do Ieserge, foram retomadas e que em três meses deve ser feita uma nova licitação para a conclusão do projeto. Essa obra será relicitada. Nós fizemos agora um reinício de uma contenção do terreno para não desperdiçar todo o esforço de trabalho humano e de orçamento já consumido. Na questão do prédio, ele traz uma informação grave, que já gastaram 30 milhões e é preciso uma certificação de que a obra vai continuar, que não vai haver paralisação. Então, nós vamos ainda nos aprofundar para conhecer todos os demais dados, de modo a envolver, inclusive, o próprio governo do Estado nisso. Legenda Adriana Zanotto